Dois acidentes foram registrados na SC410 na madrugada desta segunda-feira em Canelinha. O primeiro acidente ocorreu no centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, um dos condutores cortou a frente do outro veículo que seguia em sentido Tijucas ao tentar acessar a rodovia. Ambos sofreram leves lesões e foram socorridos pelo SAMU. Na sequência, quatro veículos, entre eles um caminhão, colidiram em um engavetamento nas proximidades da rótula.